Como vocês viram, esse pé, o pino da capa fixa, sai o normal desse pé. Não é essa não, tá? Esse aqui é o que eu vou colocar. Mas toda a capa fixa, toda a borracha de salto, ela tem esse pino que é o que trava aqui dentro desse furo. Certo? O que trava aqui dentro desse furo. Então ela vai funcionar assim, vai encaixar aqui dentro. Beleza? Mas, quando ela se acaba, fica assim, ó. A borracha se parte, resseca e fica o pino aqui dentro. E acontece muito desse pino não querer sair depois. Acontece bastante. Não é em todos os sapatos, mas acontece bastante. Esse aqui eu tirei com facilidade. Esse nós já estamos tendo uma dificuldade de tirar. O que é que vai acontecer? Ele pode quebrar. Eu vou puxar aqui, mas possivelmente ele vai quebrar. Vamos ver? E quando isso acontece, muita gente se desespera. Por quê? Porque não tem como mais essa capa fixa entrar aqui. Não há condição dela entrar aqui mais. Porque o cipino quebrou. Diferente desse, que está certinho, é só encaixar. Está tudo bem. Bater com o martelo, encaixou, está uma capa fixa nova. Nesse caso, não dá mais. Então, o objetivo... Como eu sabia que você ia quebrar, que eu já tinha testado e vi que estava bem preso. Eu decidi filmar para tirar dúvida de muita gente que me pergunta como fazer isso quando essa situação acontece. Como resolver? Então, vamos lá. Quebrou aqui dentro. Próximo passo será esse. Eu vou utilizar esse pino, que é a primeira opção. É usar esse pino aqui para tentar bater esse ferrinho para descer, tá? Esse ferrinho de alumínio eu vou bater com esse pino para descer. Isso não significa que ele vai descer de primeira, ou que isso aqui vai resolver. Mas, acontece de que quando a gente bate aqui, ele já desce. Digamos que 60% das vezes que a gente faz isso, funciona, tá? Mas não são todos. Então, isso aqui é a opção 1, de como resolver isso aqui. Caso não funcione, eu vou mostrar para vocês a opção 2. Vamos colocar ele aqui no pé de ferro. Vou dar umas batidinhas nele aqui. Segura aqui direitinho. E vamos bater para ver se ele vai descer. Ó, como eu falei para vocês, o pino já desceu, ó. Já desceu até uma certa quantidade. Pode filmar aqui para ver, ó. Já malmente dá para ver. Eu já posso medir aqui para ver a quantidade que tem. Se é suficiente, ó, para encaixar a capa fixa, ó. Então, não é suficiente ainda, está quase. Na verdade, já está na medida. Mas eu preciso baixar um pouquinho mais, porque eu não posso correr o risco. Ou então, cortar esse pino aqui assim, ó. Cortar o pino da capa fixa aqui assim. Tem essas duas opções. Ou eu bato para ele descer, ou eu corto o pino da capa fixa até aqui. Mas, para evitar que a capa fixa não fique presa 100%, eu vou preferir baixar lá um pouquinho mais, já que baixou com facilidade. Então, eu ia ensinar para vocês o próximo passo. Mas, não precisa, porque o próximo passo é esse aqui, ó, pessoal. Ó, esse aqui, ó. Se não descer suficiente, você pode usar uma broca de aço de ferro nova, de uma parafusadeira, e você pode desgastar esse alumínio, tá? Porque esse pino aqui, ele é de alumínio. Então, quando ele fica quebrado aqui dentro, basta você chegar aqui, ó, que ele vai corroendo, ó. Ele vai corroendo. Eu vou até fazer esse aqui para vocês observarem, ó. Apesar dessa broca estar um pouquinho cega, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Vai ter um pouquinho de alumínio aqui, ó. Tá vendo, ó? Pode alumínio que vai... A broca vai desgastando, e aí o furinho vai ficando limpo, tá? Olha só. Então, a segunda opção seria isso, com a broca nova. Essa aí tá velha, mas se você pegar uma broca nova, desgasta rapidinho. Beleza? Agora, o nosso próximo passo é encaixar a capa fixa, que é o mais simples que tem. Colocou o pino aqui, ó. Botou ele em cima de uma base fixa. Bateu. Ó. Vai entrar com facilidade. E olha aí como ficou. Original. Ó. Original. Certo? Então, é assim que se faz em uma capa fixa. Se partir o pino, você já não vai ter dúvida mais do que é que faz, tá? Então, partiu. Ou bate pra descer. E se por acaso estiver travando o descer, você vem com a broca nova. Uma broca bem amoladinha nova. Que tem a mesma largurazinha, a mesma espessura. E aí você consegue perfurar. Tá certo? Se esse vídeo serviu pra esclarecer você, não esqueça de curtir, tá? Comentar. E se inscrever no canal, que é o mais importante. Clica no sino pra ativar pra todas as notificações. E me siga no Instagram. Arroba Sapatria Sergipana. Um abraço. Tchau.